Ei Rogério, todo mundo dançando Pilu Teteia com Zé Cirilo, vamos, vai dança comigo, dança Quando eu era criança, mamãe dizia, Pilu, 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 Piluzinho Teteia Olha, sábado a convite do secretário Edwin Dingo, secretário de comunicação do prefeito João Castelo Eu estive presente com a nossa equipe pra ver de perto o trabalho que o prefeito vem realizando em São Luís Já com a avenida Carlos Vasconcelos, já com aquela avenida lá do Santos Dumont A gente acompanha e vê que o prefeito tá fazendo um trabalho legal Não há dúvida, esse negócio de buraco, essas coisas que a Caema realmente arrebenta depois no concerto Isso é um problema, são problemas antigos que tem que ser resolvidos Mas eu quero parabenizar o povo do Parque Vitória Todos vocês aí do Parque Vitória por uma obra que estava sendo reclamada há 40 anos E a obra Igreja foi recuperada, o Pátio da Igreja Nossa Senhora do Parque da Vitória Conversamos lá com o filho do Bernardo Almeida, o homem que tinha na difusão um programa chamado A Difusora Opina Que já se foi nosso poeta intelectual, Bernardo Almeida Mas tu vai ver o que o Castelo, o Édio, o Artista Plástico, Bernardo Almeida E o secretário de Transporte Clodomir Paz O que eles falaram sobre a inauguração dessa obra com muita festa, muita charangue, até bloco de carnaval Joga no ar, vamos lá Olha, aqui na Avenida Bernardo Almeida, tudo é carnaval Carnaval fora de época Chegou o prefeito acompanhado aqui de Dona Gardênia Mas o importante é que o prefeito está aqui Cumprimentando aqui o Artista Plástico, Fernando Almeida Filho do Bernardo E que sem dúvida nenhuma, prefeito 40 anos de aspirações, de busca por essa obra fantástica Eu acho que agora vingou e saiu mesmo que você está imprometendo uma cidade melhor para todos, né? Eu estou tentando e Deus está me ajudando e eu estou fazendo Agora eu digo sempre que é impossível fazer um prazo mais curto Tudo aquilo que não foi feito num prazo muito longo Então eu só peço que o povo tenha compreensão e aguarde Eu hoje não prometo Eu, por exemplo, eu nunca prometi fazer essa avenida Eu disse que ia procurar resolver os pontos mais críticos da cidade Até um amigo me disse hoje que esse talvez fosse o maior dinossauro que eu tivesse aqui para matar Que eu já matei um bocado Eu disse, mas ainda tem muitos Nós vamos chegar lá O importante é que a gente cumpre com o dever Trabalhando pelo povo Aplicando os recursos do povo Em obras no seu benefício Porque isso aqui é recurso próprio Aqui não tem apoio e ajuda de ninguém Tem muitas outras obras Que nós temos convênio Com o BNDES, com o governo federal Do PAC Isso tudo está andando Os canais e outras coisas Mas isso aqui são os recursos da prefeitura É o dinheirinho do povo que a gente vai aplicando Na medida do possível Com rapidez, com todo carinho Para que o povo tenha uma vida melhor Você chega ao final do seu primeiro mandato Vai para a reeleição, logicamente, sem dúvida alguma O Castelo, que fez o Itá Luiz Que trouxe água para o Maranhão, para São Luiz Você chega ao final do mandato Honrando todas as suas promessas de campanha Com certeza A única que eu não pude ainda viabilizar A do leite nas escolas já está viabilizada Toda concorrência foi feita Nós vamos conversar mês que vem Tranquilamente Que essa é uma das mais importantes Agora, a única que eu não pude ainda viabilizar Que é um pouco difícil Hoje É o bom preço Do estilo que nós fazíamos antigamente Porque se fizer hoje Vai ser tudo assaltado diariamente E vai ser um problema muito sério Eu estou procurando uma fórmula Para poder implantar um bom preço Dando tranquilidade para o povo e segurança Se do jeito que era feito Eu já verifiquei que é impossível Porque eu teria que botar tanta segurança Em cada carro ambulante Entregando, vendendo os produtos do bom preço Que ia ficar inviabilizado pelo custo Aproveitando aqui Eu estou ao lado aqui do artista plástico Fernando Almeida Que ao longo da avenida Nossa Senhora vai ter a inauguração daqui a pouco Da avenida Fernando Almeida O homem que Sem dúvida nenhuma escreveu uma obra intitulada Eram felizes e não sabíamos Bernardo Coelho de Almeida O literato, o escritor E o Fernando está com a família toda aqui Recebendo essa homenagem Eu acho que o coração está batendo forte Em homenagem ao pai que se foi Mas deixou um legado bonito Na cultura do Maranhão, né Fernando? Isso, isso Muito bonito E muito grato Porque foi uma pessoa Que representou muito bem o Maranhão Na parte da cultura E precisava dessa homenagem Até por tanto que fez Foi o homem que fundou a Rádio Difusora Foi a primeira voz da televisão maranhense E nós nos sentimos honrados Em estar aqui nesse momento Sendo homenageado pelo prefeito Que foi um dos seus grandes amigos E grande empreendedor De toda essa obra Olha, eu estou aqui com o Claudomir Paz Que é o presidente da Secretaria Municipal de Transporte De Tanto O prefeito falou ainda há pouco Que a avenida é para usar Não é para abusar Mas quiser abusar legal Cuidado com o trânsito Muita velocidade Tem que ser respeitada Qual o papel dessa MTT Agora nesta obra Inaugurada hoje pelo prefeito, Claudomir? Minha as ações Foi toda projetada E executada pela Secretaria Em parceria com a SEMOSP A Secretaria de Obras Que melhorou esse acesso Bom, a partir de agora A velocidade permitida Vai ser maior um pouco Inclusive a fluidez também Mas no momento em que Todos os veículos Que vão andar por aqui agora Chegar na Avenida São Luís Rede de França Vai esbarrar naquele semáforo O semáforo Ele tem É um semáforo de três tempos Ele tem que Para dar fluidez Ele tem que ser reduzido Para dois tempos Mas se for reduzido Para dois tempos Sem obra Nós vamos ter problema Na própria São Luís Rede de França Então está sendo projetado Para a execução De mais uma obra Que é um lastro de quadra Aqui a 100 metros Da São Luís Rede de França A partir da Avenida Nossa Senhora da Vitória Isso já está em andamento Para permitir ligar A rua General Arthur Carvalho ali do lado E você Não chegar frontalmente Quem vem do Parque Vitória Para o centro Frontalmente Na Avenida São Luís Rede de França Com isso Se faz o retorno de quadra O trecho entre Esse acesso Essa ligação Com a General Arthur E a São Luís Rede de França Vai ser um trecho De mão única Como também Na Boa Esperança Do lado de lá Pela Eurípides Bezerra Portanto não é só O fato da sinalização Da melhoria Do piso Desta via Nós precisamos Dar também Solução Para a trafegabilidade Com segurança Nessa área Édio Secretário de Comunicação Do governo João Castelo Presente aqui Nessa solenidade O homem responsável Pelo relacionamento Com a imprensa A imprensa Está toda presente aqui Afinal de contas Uma obra de 40 anos De aspiração popular Não era para menos É a imprensa toda Está falada Televisada A imprensa escrita Todo mundo presente aqui Porque é uma obra fantástica Que enriquece São Luís E sem dúvida nenhuma O prefeito João Castelo Continua fazendo o melhor Para você Quer tirar dúvida Vai conferir nas imagens Daqui a pouquinho Édio Felicidade para você Felicidade para o João Castelo Felicidade para a cidade Felicidade para todos nós Realmente Quem está de parabéns Aqui é a população Essa população Aqui da área Do entorno do Turu Do Parque Vitória Do Parque Jair Que está recebendo Essa obra aqui Que era uma aspiração Realmente como você falou De cerca de 40 anos Essa avenida aqui Todo tempo Quando chovia Todo inverno Era aquele mesmo Desassossego Transtorno Buracos Esgoto estourado Uma realmente Problemas sérios Uma complicação Caótico E o prefeito João Castelo Assim como ele tem feito Toda a cidade Ele está trabalhando Em gargalos Está resolvendo Gargalos históricos Resolveu o gargalo histórico Da Santos Dumont Da Avenida Santos Dumont Uma obra fantástica Pois é Que foi a primeira avenida Que dava acesso ao aeroporto E estava ali jogada Não passava mais ônibus Não passava mais ninguém A população sofrendo Resolveu Ajudou a desafogar Guajajaras Com aquela grande avenida Depois fez a Carlos Vasconcelos Para dar o acesso direto ao EMA A Avenida Doutor Carlos Vasconcelos Tirou ali na área da Coab Também né A feira Fez uma feira nova Moderna Urbanizou Com uma praça bonita E está fazendo várias outras obras Também Como lá no Caratatiua Aquele canal Que era só lixo Esgoto As crianças lá Sofrendo né Sem qualidade de vida nenhuma Estar trabalhando direto E agora mais uma obra Muito importante Que é essa aqui do Parque Vitória Todos nós estamos muito felizes E queremos agradecer também A cobertura do seu programa A sua cobertura Que você é um formador de opinião É uma pessoa que tem credibilidade E realmente queremos que você Sempre esteja presente conosco Para poder divulgar Fazer o jornalismo né O jornalismo realmente correto Para a população saber realmente O que a prefeitura está fazendo Que está trabalhando mesmo Com todas as dificuldades Mas está trabalhando para o bem do povo Olha quem mata um dinossauro desse Tem que botar carnaval Para o povo dançar O Castelo falou muito bem Ele já matou um dinossauro Que era Santos Dumont Que aquilo ali tinha 40 e tantos anos Já matou a Vigina Carlos Masconcello Outro dinossauro E essa do Parque Vitória É um dinossauro antigo Pacas Gostei da palavra viu Olha eu vou mostrar O que o Queiroz É Quer para você Mostra aí ó Soft Olha aí ó Soft by Everest Tá vendo aí ó Instalação grátis Pagamento facilitado Baixo consumo de energia Os telefones estão bem visíveis Estão bem visíveis né Desculpa 3246093499740234 Tem de todos os tamanhos Esse é o Pura Água Com certeza A sua melhor opção Pura Água Olha aí ó Tenha em casa Uma Água Pura Vamos mostrar Tem aqui no papel também ó Pura Água Olha os tamanhos que tem aqui ó Tem o Fit Tem o Baby Tem o Slim Tem o Flat E esse aqui que é o maior Então você tem que ligar Para esse telefone aí Que você vê ainda há pouco No vídeo aí Os telefones ó Ó os telefones aí Para você ter o seu Pura Água em casa Pura Água 3246040934 E 99740234 Tenha um purificador Na sua casa Pura Água Para que a sua família Pôde ficar bem saudável E o gosto já Depois do comercial E o gosto já